E aí gente Mais uma vez bom dia Vimos aqui na Chegada das águas Da barragem do Jati Pra vocês verem Tá tudo cheio, olha É descendo bem Levezinho, olha Aqui onde Onde a gente está aqui Quando está baixo Quando não tem água aqui Aqui fica muito em cima Muito alto Olha aqui Tá muito bom, viu Graças a Deus Tudo cheio Tá tudo cheio, tá tudo cheio E aí Tchau. Tchau.